O meu nome é Bad Kid, Bad Kid Bad Kid Tá bom Meu Deus O take é muito cagado, meu O take é muito cagado O take é muito cagado, meu Olha a minha reaction, olha a minha reaction, ouve a minha reaction Piroca Meu Deus Meu Deus Meu Deus